Precisa Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Aí eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amamos então Então acho que não tem ninguém Que te ame assim Precisa Por favor volte pra mim Eu te amo Precisa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria jamais Então volto a dizer amor E eu digo assim Precisa Por favor volte pra mim Precisa Por favor volte pra mim O pensamento é a vida O pensamento é a vida Por isso eu me vou Pensando em você E o amor que eu sinto É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida Não tem sentido Está tão ruim Precisa Por favor volte pra mim Precisa Por favor volte pra mim E as vezes quando eu dou Sonho com você No seu jeito tentado Mas se você voltar pra mim Te juro, princesa, te darei todo o meu amor Te amarei mais que tudo, nunca deixarei de te amar Pois se a vida é um absurdo, volte pra mim Princesa, por favor 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 volte pra mim Que eu te amo, meu amor